Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos! Começando nosso dia hoje com novidades, notícias Hoje 18 de outubro, quarta-feira Iniciando o CIRUS Pagamento do Bolsa Família Hoje final do NIS 1, já dinheiro na conta E vocês podem ver aí, Caixa T já está com dinheiro lá Do final do NIS 1 E também, claro, as cidades que teve a antecipação A unificação dos pagamentos Cidades do Amazonas Também, hoje todos os finais de NIS Também dinheiro na conta já Todos os finais de NIS aí do estado do Amazonas Algumas cidades, é claro Não são todas as cidades do Amazonas Então algumas cidades que foram decretadas Estado de Emergência por causa da seca Foi antecipado todos os finais de NIS Pagamento hoje 18 de outubro Pessoal, vamos falar aqui sobre Atualização do aplicativo Cadastro Único Novidades no aplicativo Cadastro Único Acompanhe o vídeo até o final E se inscreve em nosso canal Quem não é inscrito, ativa o sininho E o joinha, não esquece Mas não esquece mesmo de se inscrever no nosso canal Eu agradeço E também convido vocês Para participar do nosso grupo do Telegram Tem dúvida sobre o benefício Sobre Bolsa Família Ou qualquer outro benefício Minha casa, minha vida Seja lá qual for o benefício social do governo federal Entra no nosso grupo do Telegram Vai lá, nosso canal do Telegram O link sempre aqui Abaixo do vídeo na descrição Beleza pessoal? Pessoal, como foi dito já para vocês Eu fiz o vídeo aí, né? Sobre aquela extração que o governo estava fazendo Do CNIS com o Cadastro Único Certo? Esse cruzamento de informações que agora Vocês passam por essa atualização mensal Então é informação do CNIS Atualizado com o Cadê Único Para a questão de renda Per capita Isso já foi atualizado Vocês aí que queiram observar A sua renda per capita Se mudou Vai no aplicativo Cadastro Único O Cadê Único Certo pessoal? Quem não tem baixa E lá vocês vão se reparar com novidades Pessoal, primeiramente Eu quero mostrar para vocês aqui do lado Deixa eu me afastar aqui um pouco O aplicativo Cadastro Único Tem uma nova versão disponível Se o seu não atualizou Não apareceu a opção atualizar Desinstala e instala de novo Ou vai na loja de aplicativos Aí do seu celular Que lá provavelmente estará Lá para atualizar Olha só aqui Cadastro Único Temos uma versão nova disponível para você Foram atualizados seus aplicativos Na loja do Play Store E a loja do seu celular Todas as lojas aí do seu celular Estão com atualização Tá bom? Então você vai lá e clica em atualizar Após vocês atualizar aí pessoal Vai aparecer nova versão Aqui nova opção A opção mais nova aqui pessoal É essa aqui Aí aparecendo Pendências do cadastro Olha o sininho Pendências do cadastro Você pode verificar se há Alguma pendência no seu cadastro Certo? Você clicando aí Você vai para esta tela Vocês estão vendo aí Alguns Ou a maioria né? Com certeza A maioria vai aparecer Não foram encontradas pendências Para esta família Quer dizer Não há pendência Nenhuma no cadastro Desta família Sempre Vá nessa opção Acompanhe Veja se não há Alguma pendência Se houver alguma pendência Você provavelmente Terá que ir até o crais Para atualizar Ou retirar esta pendência Entendeu pessoal? E a questão da renda per capita Também Veja a sua renda per capita Se mudou Se aumentou Se diminuiu Às vezes você está Na regra de proteção E às vezes já diminuiu A renda E você volta Para o Bolsa Família Receber o valor integral Ou você está No Bolsa Família Recebendo o valor integral E vai para a regra de proteção Passa a receber A metade do valor Alguns podem ser cortados Outros podem retornar Ao Bolsa Família Porque foi cortado Por todo esse motivo Vocês devem acompanhar Sempre o aplicativo Do Cadastro Único Se não tem Baste o aplicativo É importante vocês terem Vocês vão aí Ter acesso Às informações Do seu Cadastro Único Tá pessoal? Essa ferramenta é muito importante Então é É tão importante quanto O aplicativo do Bolsa Família E do Caixa Tem Então tenha Os três aplicativos No seu celular Vocês que recebem Bolsa Família BPC Ou participem da tarifa social De energia elétrica É importante ter O aplicativo Do Cadastro Único Tá bom? O joinha O like O gostei Se inscreve no nosso canal Bom dia Um bom começo De quarta-feira E vamos comentando aqui Sobre os pagamentos de vocês Estão saindo tudo certinho Vocês já viram aí Já atualizou o seu aplicativo Comenta aqui abaixo do vídeo Qual novidade apareceu No seu aplicativo Comenta aqui abaixo do vídeo E se quer tirar dúvida Vai no nosso grupo lá Nosso canal do Telegram O link aqui abaixo Do nosso vídeo aqui Valeu Muito obrigado Tchau 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 Tchau